A CCR inaugurou mais uma rota alternativa para ciclistas que gostam de pedalar de forma mais segura. Se trata de uma rota para ciclistas deixarem de pedalar nas grandes rodovias, colocando a vida em risco e partir por rotas mais seguras. Fábio Russo, da CCR, explica pra gente. A iniciativa de criar a ciclorotas, ela veio basicamente como uma iniciativa de segurança. A gente observou e observa ainda muitos ciclistas usando as rodovias de alto movimento e alta velocidade para treino de ciclismo. As pessoas pedalam nos acostamentos. E essa diferença de velocidade, rodovias com mais alto fluxo, não é muito compatível com um ciclista andando no mesmo espaço. Então a gente convidou os ciclistas para conversar, vários deles, uns 15 ou 20, e tentou entender por que eles faziam isso. E a grande coisa que a gente percebeu, conversando com eles, é que eles não tinham alternativas para treinar, para praticar o seu esporte. Então a gente, junto com eles, a gente identificou algumas rodovias de menor movimento, de menor velocidade, rodovias bem secundárias, às vezes municipais, e a gente está melhorando a condição de segurança desses ciclistas nessas rodovias menores. Nós estamos consertando o pavimento, a sinalização, a orientação para o ciclista, de modo que eles possam pedalar num lugar que é mais afeito para essa prática de esporte, ao invés de pedalar numa rodovia de alto movimento. E a turma do pedal, o que está achando dessa iniciativa? Com certeza é uma opção muito segura para pedalar, uma vez que você está afastado de outros veículos, e ao mesmo tempo, uma opção de curtir uma paisagem, algo muito diferente no meu caso, porque eu sou de um centro urbano, e venho para um local na qual eu tenho paisagens bonitas para curtir. Essa rota é mais segura, tem pouco movimento, não tem muitos carros, não tem muito caminhão, e geralmente na rodovia é um pouco mais complicado. É muito importante porque rodovia está difícil, a gente não costuma, a gente mulher aqui de Jundiaí não costuma pegar as rodovias por medo mesmo, e a gente vem para essas rotas que são mais seguras. E agora ficando melhor, arrumando o pavimento por conta das rotas das frutas, ficou excelente. Quem também agradece a iniciativa de rotas alternativas, nesse caso da rota das frutas, são os produtores de frutas. O pessoal vai passear de bicicleta, vão visitar as propriedades, vão ver a roça, a produção, tudo o que está acontecendo no circuito das frutas. Isso é importante, eles vão querer ter os pontos de parada nos sítios onde recebe turismo rural, eles aumentam as vendas, isso aí é bom para todo mundo, para os pequenos produtores, vai ser muito bom. Aproveitando a presença de vários ciclistas, a CSEG levou a experiência da empatia. Olha, aqui é uma dinâmica que a gente está fazendo com os ciclistas, é a dinâmica do ponto cego. A importância é colocar o ciclista no lugar do motorista, para que ele tenha essa noção de dentro do caminhão, ele ter essa noção do ponto cego, de onde ele pode se posicionar ali e estar evitando um acidente. Achei um teste interessante ter a noção de como os motoristas nos veem na pista durante o nosso trajeto e assim já ter uma noção também, para não correr tanto perigo quando estiver na pista, evitar acidentes e tudo mais. Pelo menos ter noção para estar repassando para os outros mais para frente. Isso traz uma empatia muito grande. O ciclista passa a entender o lado do caminhoneiro muito melhor. Então, às vezes, o caminhoneiro fechou um ciclista, é porque ele não viu, é porque ele estava em um campo de ponto cego. Então, acho que essa relação entre esses dois públicos, um saber o que o outro passa, um saber como é que o outro vive, é muito importante para a convivência melhor no trânsito. Esse é o nosso objetivo, segurança. E vem mais rotas pela frente, viu? E nós temos mais três rotas que nós vamos lançar nos próximos dois meses. Uma delas é a próxima rodovia Castelo Branco, uma região chamada Rodovia dos Romeiros. Uma outra é perto da Rodovia Presidente Dutra, que é na região de Mogi, das Cruzes até Guararema. E tem uma quinta rota, que é aqui também bem perto de São Paulo, na região da Anhanguera, que ela sai de Caieiras e vai até Nazaré Paulista, passando por Mairiporã. Então, são rotas muito bonitas, com contato com a natureza, e elas devem estar prontas, lançadas nos próximos dois meses. Tá aí, para quem gosta de pedalar e preza pela sua segurança e dos outros usuários de uma via, as rotas alternativas chegaram para ficar. E aí, parceiro, gostou do vídeo? Então, inscreva-se em nosso canal e nos acompanhe direto e reto, viu, parceiro? É, dê também uma olhadinha nesses outros vídeos aí, que também são muito importantes para a turma do trecho. E olha, pé na estrada!